Bem-vindos, nerdinhos de tudo, fãs de Jorge! Aqui quem fala é o Ogro, analista de esportes. Hoje voltamos com as análises do canal que estavam um pouco sumidas. E temos o It's Iron, recordista mundial de vitórias no Warzone. É um jogador exótico, é um jogador diferente. Nós traremos todas as curiosidades aqui do It's Iron para vocês. Um detalhe interessante é que, se o vídeo ficar muito longo, vamos partir em dois. Acostume-se com esse formato. Não tem choro, porque é o formato do YouTube trabalhar melhor. Vídeos de mais de 20 minutos simplesmente não cabem. Curiosidade sobre o It's Iron. É um jogador que joga de sniper, é um jogador extremamente estrategista. Ele é calmo, ele é frio. Você vê ali, raramente ele... Isso aqui é muito legal. A gente vai comentar. Você vê, raramente ele reclamando de alguma coisa, ele dando tilt. Ele simplesmente joga o jogo e ele joga o jogo para vencer. Aqui ele vai para cima do helicóptero. Olha só que curioso. Não é nem parte da análise. Ele pega o helicóptero e, momentos depois, cai o meliante aqui. O cara caiu de paraquedas. Ele estava ouvindo o helicóptero e caiu de paraquedas arroz ali. Caiu de paraquedas na hélice do Iron. E foi sem querer. Ele nem esboçou a reação. Tipo, ah, beleza, né? Então, o Iron é um cara estrategista. É um cara que usa muito do helicóptero para se movimentar pelos terrenos elevados. É um cara que usa os contratos de recon para poder se posicionar melhor no jogo. Que interessante. Um headshot. E também a compensada de mira que ele dá com essa Pellington do chão aqui. Que a gente sabe que é uma porcaria, né? Os rifles do Cold War estão todos muito zoados. A velocidade das balas do rifle do Cold War é muito baixa. O que faz com que o Iron tenha compensado muito na frente do helicóptero antes de atirar. E, mesmo assim, não acerta. É horrível, né? É rifle do Cold War, somente o Tundra e somente completamente ocupado. Beleza? É interessante o estilo de jogo do jogador. Muitas pessoas falam que não gostam do Iron porque ele faz um estilo de play defensiva. Um estilo de play muito focado em manter sua própria posição. Que são plays baseadas em topo de prédio, claymore e ele usa bastante a seringa, né? O Steam Pack para recuperar o seu life em situações difíceis. Inclusive ele faz transições dentro do gás que nós vamos acompanhar nessa play. Uma das plays mais legais que eu já vi fazendo transição de dentro do gás. Aqui está o loadout do Iron. Ele que começa puxando HDR M4, EOD, claymore e stun. Run para o começo do jogo. E depois ele puxa outro loadout que não mostra, mas eu vou pontuar para vocês. Que basicamente ele puxa a Galil com reabastecer o Steam Pack, né? A seringa e também claymore com reabastecer. Então ele começa a espamar, a cagar minas por aí. E a também usar seringas praticamente infinitas. Poder de parada é um item questionável no jogo. Muita gente acha que num jogo de sobrevivência é muito aleatório. Você trocar bala com um cara que tem um TTK, né? Um time to kill muito melhor que o seu devido ao poder de parada. E o poder de parada é um drop relativamente frequente no Warzone, né? Uma coisa que você pega com bastante facilidade. A escolha da M4 aqui junto com a HDR, né? Me perguntaram inclusive. Ah, Ogro, mas a X-50 não é melhor que a HDR? A HDR e a X-50 são casos de escolha pessoal, né? A HDR tem algumas vantagens. É um rifle que tem uma cadência de tiro menor do que a X-50. Não tem drop de balas aqui. Ele tá, lembrando, né? O modo de jogo. Ele tá jogando solo versus duo. Eu termino de explicar sobre a HDR e a M4 na sequência. Muito interessante. Uma coisa que eu anotei aqui. A maneira como ele posiciona o ataque aéreo. Notem que a maioria dos jogadores teria jogado o ataque aéreo em cima do alvo aqui. Mas a maneira como o ataque aéreo funciona é a seguinte. Dentro de uma área média, em volta do ponto onde você marcou, o ataque aéreo seleciona os alvos. E aí o ataque aéreo mesmo calcula rotas, o jeito mais eficiente dos aviões passarem e acertarem aquele alvo. Mas aí, dependendo de como você clicou aqui na caixa, o avião pode vir assim, o avião pode vir assim, o avião pode vir assim. Como o Iron seleciona aqui o topo da cabana e o alvo tá nesse lugar, ele sabe que o avião vai varrer nessa direção, né? Inclusive podendo finalizar o cara que correu pra baixo da cabana. O que é muito legal. Olha só. Tá vendo isso? Muito legal. Então a HDR e a X-50. A X-50 tem uma cadência melhor, tem um tempo de puxada de mira melhor, tem uma velocidade de recarga melhor, porém tem drop na bala. O dano dos dois rifles é rigorosamente o mesmo, a HDR demora um pouquinho mais a puxar, tem um tempo de recarga um pouquinho mais alto, tem uma cadência de tiro um pouco menor, porém não tem drop. Praticamente não tem drop. Tem drop, mas assim, é muito pouco nessa play, inclusive a gente vai ver um tiro onde ele compensou, né? No qual ele compensou ali a mira. Conseguiu eliminar mais dois aqui. O fuzil M4 de sidearm, né? De secundária pro a X-50. Vale a pena, porque a X-50 é um rifle de muito longo alcance. E a M4, ela, hoje é um rifle que é, ele é muito versátil, ele é muito all around, né? A gente pode dizer, é um rifle que é pau pra toda obra. No Brasil, o meta é muito voltado pra Ram 7, que é superior a M4 se você consegue segurar o recuo, beleza? Agora, a desvantagem do M4 em relação a Ram 7 é ser um rifle um pouco mais pesado, em relação a velocidade de movimento puxada de mira, porém você tem um recuo melhor. A M4 tem um recuo melhor, menos chato que o recuo da Ram 7, porém ele tem de cadência 800 RPM e a Ram 7 tem 860. Então a Ram 7 dá mais dano, porém é mais chata de controlar. Recuo da Galil dele, que ele puxou no segundo loadout agora com o reabastecido. Perfeito. Perfeito sem defeitos. Vejam como ele marca aqui o ataque aéreo. Tá vendo? Novamente, ele não clica em cima do alvo com o ataque aéreo. Olha só, vai ali, consegue. Vejam que o ataque aéreo agora veio de lá pra cá, porque ele marcou a árvore na frente do jogador. Mais uma vez o recuozinho de Galil. Ó, ah não, esse aqui é o... Ele ainda fala. É um player azarado, player azarado. Pensou que era a play do século e não era. Então tá isso aqui, ó. Tem um recõzinho ali, que tá quase assegurado. Ele vai terminar de assegurar esse recõ. Só tá esperando a área fechar. Isso é muito interessante. Tem um minuto no relógio. Às vezes ele começa a fazer o recõ e ele recua, espera a área fechar, vai lá e só pega o recõ pra próxima seita. Esse é o tiro que eu falei que ele compensa a HDR de longe. E é a estratégia do recõ mais helicóptero. É um jogador que gosta muito de jogar de sniper. É um jogador que não ruxa desnecessariamente pra cima dos outros. Ele é focado completamente na win. Tá aqui a play do recõ mais helicóptero, né? Ele teve a informação ali das claymores, que a galera que ele tomou, né? Que ele colocou as claymores. Ele sabe que tem jogador ali. E é um jogador, como eu falei, ele não ruxa desnecessariamente pra cima dos adversários. Ao invés disso, é um cara que defende a sua posição e joga no terreno elevado. Assim, ele tem vantagem. Vantagem de posicionamento, vantagem de visualização. Olha só a HDR dele aí. Ele acertou o tiro, velho. Não pegou o motorista, mas acertou o tiro. E é um cara estrategista. Durante a play, ele fica sempre falando sobre a tomada de decisão dele. Isso é muito legal. Nós, jogadores de Warzone, precisamos sempre considerar, né? Aqui ele fala, o que eu quero? Ah, eu preciso de dinheiro. Se eu for spamar seringa, eu preciso de caixa de munição. As minhas plates são legais, então eu não vou pegar plate, eu vou pegar caixa de munição. E ele vai ali na loja e faz essa compra, né? Essa escolha. Já pensando em jogadas do futuro, ele vê enquanto a safe fecha. Olha lá, ele fala, né? Eu vou ver se tem jogadores no aberto que são fáceis de derrubar. E ele fica pensando, ó. Quando essa safe fechar, eu vou para aquele lugar. Aquele lugar é safe, aquele lugar é central, aquele lugar é high ground. Eu consigo defender bem essa posição, né? Como ele tá com reabastecer nas claymores, ele consegue de boas defender, né? Os terrenos elevados, ele coloca bastante claymore na saída das escadas. É difícil entrar no lugar onde o Iron tá. E eu gostaria que vocês reparassem, se vocês não repararam até agora, a sensibilidade dele. O quanto ele dá remada pra virar tanto o helicóptero quanto a câmera dele.